Parabéns. Muito obrigado. Cansado? Muito cansado, mas muito feliz que ontem e hoje estive aqui duas salas de loucura. Este espetáculo não tem interesse nenhum. Não ensina nada, mas ao mesmo tempo é uma homenagem às mães. E nós retratamos, e o público também se retrata, pela homenagem que faça a uma família muito desgraçada. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela no final diz, o que importa é que estamos todos juntos e que estamos todos bem. É só vocês para virem ver, se a vossa família é doida, venham ver a família Bartolomeu. Tenho aqui pessoas que têm trabalhado comigo e eu tenho trabalhado com elas, pessoas que eu adoro, o Herman, a Maria, os meus colegas todos, e estou muito contente de comemorar estes 30 anos, mas devo sobretudo estes 30 anos ao público que me tem enchido aqui, esta sala e outras salas. nestes 30 anos, nos últimos 10 anos, eu consegui 2 milhões de espectadores. Eu fico tão feliz e tão sortudo de saber que o público vem me ver sempre e tenho esta primeira semana já quase toda esgotada. É uma sala enorme, são 700 lugares. Eu sinto-me tão feliz, tão feliz. Não consigo explicar de outra maneira. Obrigada.